E agora, Bozaquinha, vai esquecer pra mim da inflação que sumiu mesmo? Aliás, que a inflação nos Estados Unidos tá meio por cento ao mês. Logo logo a Zélia pinta lá, hein, ô louco. Você sabe que me pediram uma coisa? O Zé me pediu pra cantar um trecho de uma música, o Zé Roberto me pediu pra cantar. Ele pediu pra cantar. Canta aquela parte que vai dar o maior pé, uma música assim. Que forte! Eu vou cantar em homenagem a ele. Folhando revistas, comendo as figuras, as cores das fotos, lhe dando a completa emoção. São perguntas tão tolas. É ponto de interrogação. Tá aí cantado pro Zé Roberto. Olha, essa aí, tem história. Mão de interrogação, tem história. E agora com a nossa orquestra, hoje no dia da ecologia, os pepinos do ritmo, olha aí. Olha lá. Com o Zé Guia. Banda aviso prévio. É verdade. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Nossa senhora. Que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta, essa força tanta. Tudo aquilo que você ouvir e seja certa que estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. Grande Gonzaga. Que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. Não se espante, transbordando toda a raça e emoção. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas um Deus que eu deixo de viver, o que é amar. E se eu chorar e o salvo olhar o meu sorrido. Esse tem histórico. Não se espante, transbordando toda a raça e emoção. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. Vamos a guia!